Sente o jogo, você pode calar Sente o jogo, você pode calar Se ganha uma coisa que nem deixa passar É gritar comigo, se eu tô feito o meu lado Se ganha uma coisa que eu não admiro É gritar comigo, porque eu tô feito o seu Se ganha uma coisa que eu não admiro Que agora eu tô voltando, vem meu cachorro e a sua agora tá chamando Certo, 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 certo e calado Se tem uma coisa que me deixa passada, é gritar comigo, sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito, é gritar comigo Vocês só têm contato, vocês só têm contato, vocês só têm contato, vocês só têm contato E eu tô sem saber, mas se você não se espirra no mundo Fala mais que eu tô vivo, porque eu gira pra eu ver Hey! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.